Primeiro-ministro, Senana Guzmão, no Cristo e Senhor Guzmão, produz livro, conabá, biografia, saudoso, Nino Cunha e Santana. Primeiro-ministro, caralho, senana Guzmão, ministro da Educação Dulce, Desesu Soares, a mutua com Cristo e Senhor Guzmão, alunçamento do livro, saudoso, Nino Cunha e Santana, o título Ilimatar. Tire escritora Cristo e Senhor Guzmão, escritor, sira aquele livro, conabá, biografia, Nino Cunha e Santana, nem modificava a escola, sira, a tornou-se para estudantes, sira. A tuta história do tempo de existência do jovem, sira. Então, o livro ainda não se faz para a escola, ensino básico, e a Rai Toma. O resumo da história, não é história biográfica, nem no Cunha e Santana, nem é a forma de ficção histórica, que é a base, é a realidade, é o fato, sira, mas é a forma de se inventar, onde a história, não é, sai atrativo, lutar para a jovem, sira. Então, a história Ilimatar representa narrativa, não é, não é, conta para a história, não é, não é, são narrador para a história. Ministro da Educação Dulce, Desesu Soares, agradeço-lhe o escritor primeiro-ministro, que é a razão na Guzmão, no Cristo e o senhor Guzmão, também produz o livro, não é, onde faz a escola, sira, a tua professora, usa o de anorim, a estudante, sira, e a estudante, sira, bela, até, e quando a saudosa, Nino Cunha e Santana, nem é história. O Ministério da Educação aprecia a Teptebes e continua, convida o autor, sira, a tua, continua a querer que livro, não é, estudante, sira, usa a referência, e a disciplina, a disciplina, a história, e não é, nossa, a minha, se eu, buká, a tu continua, traduzir livros, vale, uma que a eleva, mas, se a elencio, a tu continua a tradução, não é, para o futuro, para a estudante, sira. E, lá, se é o livro, deito, mais é importante, se for a formação dos professores, sira, e a tu, né, professora, precisa usar o livro, e há, a amore, estudante, sira. Participa da cerimônia de lançamento do reitor UNTL, estudante da Universidade Edith, no estudante do ensino secundário de Sera. João Carlos, G.M.